Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começarmos uma partida de Valorant, se inscreva no canal, deixe seu like e muito obrigada, a gente agora vamos lá. Alguém me escutando? Eu não tô escutando não. Eu não. Também não. É, acho que você tá mutado. Acho que você tá mutado. Deixa eu voltar aí. Tamo lá galera, é a primeira vez que eu jogo Valorant. Passou para mim. Consegui matar um, galera. Muito bem. Passamos ilesos nessa, vamos carregar nossa arma. Spike tá aqui. Vocês tem parede pra botar nas costas? Posta, atenta. Posta, atenta. Rampo. Restam 30 segundos. Poxa, por que que eu dei as caras? Eu boto o fio. Boa, boa. Boa, boa time. Eu tô um pouco lagada, vai ser um pouco complicado. De boa. Se a gente for comprar o que der, ainda se expecto quando você não tem muito dinheiro pra comprar item, pra comprar arma, ela é indicada. Tem gente meio. Fecha. Tem gente lá no meio. Tem gente lá no meio. Tem A, tem A também. Pegando. Pegando. Tomando a visão. Poder infeliz. Tem A, tem A. Os demais estão lá. Tem gente lá no meio. Dá pra me comprar minha Armitra. Minha querida Pantone. Ae, gente! Conseguimos! Uuuuuh! Estou ótimo! Tem lá! Caralho, você cresce. Eles vão temer. Meu Deus, eu tô... Restam 30 segundos. Restam inimigos. A ult não tá pronta. Tomando a visão. É B, gente. É B. Vamos pra B. Não se mexe comigo! Já dá um inimigo. Último jogador vivo. Vim, mano! Poxa, mano. Ajuda aí. Dá pra ter ganhado. Vocês botam aí o Bristol. Por isso que eu entendo aqui. Cortando a visão. Atrás de tu, Reina. Meu Deus. Cara, não vi não. Mas já? Se renderam. Não tinha ninguém jogando. Eu acho que tinha dois FF. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou!